O que você vai fazer? Vai tentar atropelar, jogou esse carro com você no fundo do mar Vocês não são nada pra quem já matou um Deus Ou fantasma de Esparta, é um filho de Zeus Vocês não passam de bandido, sou um guerreiro Só viramido, aquele que vão verdadeiro Fermes como vocês, a gente pensa em matar Onde merda de pegar? Isso aqui é Esparta Pelo amor de Deus, vamos matar esse gareca Além do jogo ruim, eles são bela merda Eles pensam que é um piga de toda mitologia Um tiro de pistola acaba com essa valentia Pensa que é o Leopoldas do filme 300 Mas não passa de um piralada, surge rabugendo Pode vir, hein? Não temos medo de você Até um espartano teme na mira de uma pv Quem ganhou? Só você decide Só você decide E nos...